Eu estou aqui ao lado de um pai, poeta, professor, vaqueiro e que vai para a Bienal agora na próxima semana representar aqui o nosso município, a nossa região que é o senhor Tarsílio Bezerra Bonfim. Senhor Tarsílio, uma alegria muito grande estar aqui conversando com o senhor hoje, né? Aqui na sua residência, para a gente poder falar um pouco da sua história. O senhor nasceu aonde? No lugar Barra do Riacho Seco, mais direita da estrada de independência a Novo Oriente. Muito bem. Isso que ano? Lembra o ano? Quatro horas da manhã, um dia de quarta-feira. Trinta de agosto de mil novecentos e vinte e dois. Muito bem. Pois é, com esse cidadão, amigos, que nós vamos conversar, uma pessoa que tem um passado de luta no nosso interior, que é o senhor Tarsílio. E o senhor Tarsílio vai para a Bienal na próxima semana representar, vamos já mostrar aqui o seu livro, né? O senhor Tarsílio, que é o professor, o vaqueiro, né? O senhor Tarsílio, o senhor, vamos começar um pouquinho a falar da sua... O senhor começou a trabalhar, muito novo. O senhor me disse aqui que a guerra roubou boi, né? Como é que foi a sua vida lá no campo, antes de vir para a cidade? Como é que foi? É, essa luta. Com dez anos, eu fui uma viagem de dez léguas sozinha, no jumentinho, na cancária, com a retinha. Matulão, né? Não, cavalo do jumentinho. Sim, sim, certo, certo. Dez anos, eu estupou em 32, por ali. Certo. E agora eu fui, escrevi todas as moradas da minha casa, a última que eu fui. Certo. Deu 15 moradas nesse tempo. Certo. Hoje eu não sei quanto é que terá. Certo. E a segunda viagem, uma viagem fortaleza, no meio de uma caixa de mala, na guia de uma boiada. Onze anos. Onze anos. Muito bem. Com 12 anos, eu tomei conta do labor de casa, de tudo. Com 14 anos, eu assumi o serviço de carciva de gado com mais de dez homens. Tudo deu certo. E até o livro matuto das meditações, tudo que eu assumi, eu resolvi. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que seria a parte de pegar boi mesmo, na mata, na caatinga. Me conte aí um pouquinho pra nós. Olha, na costa do livro matuto das meditações, Eu estou a cavalo com... Sim, pode falar. Uma rei sem mascarada, representando um boi que eu peguei, em maio de 1942, em uma quebrada de serra entre a fazenda Cumbi e a fazenda Saco dos Apolômes. Em cima da serra aqui. No Piauí. Eu conheço, eu conheço. Isso. Desci nessa serra, fui derrubar o boi lá embaixo. Na fazenda Santo Expedito, cheguei lá, fechada à noite. Me arranchei, perguntei ao homem, o dono da casa, onde tem assim uma folha e um peixe de cavalo. Se eu desse aí nessa peridinha, mas vieram pra ali aquele arco, a folha. Eu fui ver o cavalo, voltando, a gente estava jantando, aí ele disse, Ai, garoto, você está de parabéns. Essa noite eu vi o homem aqui, e a moça comeu o cavalo dele. Mas ela hoje não vem. A moça se escapou. Só se for outra. Aí... É, escapou, senhor. Eu dormi porque estava muito enfadado. Mas quando acordei, não dormi mais. Então, falando disso, eu saí um dia, faltava um mói de gado. Sim. E eu peguei uma corda e saí. Aí, encontro outras pessoas procurando, que era muita retirada. Sim. Aí, então, me deram a notícia, bebendo no Rio Potê, a margem direita da estrada do Castelo Patrizia. Sim. Aí, eu fui, desci pra lá, e trilhando o rastro, e andando, e procurando. Quando eu dei pé, não dava mais pra me enxergar, porque eram duas léguas. Sim. Não tinha caminho, só verido de gado. Eu resolvi passar a noite trepado no pé de pau. Marrei, acorda, podia continuar. A lua saía com a base de oito para nove horas. Clareou que era um dia. Não vi passar nem nada, nem uma raposa. Uma raposa. E lugar que tem muita onça, muita mesmo, de todo tipo. E quando foi o amanhecer do dia, o gado desceu. Falando em pega de boi, eu não era de fama. Sim. mas era muito, era lutador. Mas, um dia, na fazenda Porcos, vizinho, lá, uma morada que o papai fez, Timbaúba. o morador chegou lá, em casa à noite, disse, seu Luiz, amanheceu um boi lá, comendo meu feijão. Eu voltei, cedei o cavalo, dei uma carreira nele, pulou por cima do, do passador. Sim. E, olha o boi corredor. O papai disse, coisa de olho, vai comer do meu. Era do outro lado, Ele, foi de banhecer, foi, exatamente, ele avisou, este boi era do, coletor de, do novo oriente, João Belo. Sim. Tem um filho dele, que mora bem, que na, não tomou a pé. Certo. E, o que é certo, meu papai avisou, e o boi sempre entrando, aí disse, olha, se o Antônio, o Alvindinho, não chegar amanhã, é para ir pegar o boi. Sim. Eu fui, deu um crime líquido, acho que no meio, deu o pé na Cível. aí, corri atrás, este boi, peguei, este me fez famoso, foi, né? no sertão, no sertão, feito pelo Antônio, o Adivino, o vaqueiro. Muito bem. Ele encheu o sertão. Com essa história. É. É, que, depois disso, um cidadão da família Manchado, que morava lá no município de Independência, tinha um boi sumido, e conversando com um homem, ele disse, olha, rapaz, eu tenho um boi, estou considerando perdido. o homem disse, você já falou com o Luiz Bezerra? Não. Que era o seu pai, né? É. Aí, ele disse, e ele, ele, ele tem um rapazinho, que é noticiador, me pega boi em toda parte. Ixi. Mandou um bilhete com a marca, dando a cor do boi. Ah. Eu encontrei esse boi, o pôr do sol. Não teve outra opção. Foi pegar o boi. Pois, quando eu fui sair, com ele mascarado na estrada, estava escudo de tudo. Mas, ele pegou o caminho, e não deu trabalho. Aham. E, lembro, no outro dia, fui deixar, o homem, ele estava no apê da casa, o pátio era grande. Quando ele, ele avistou, desceu. Aí, ele contou comigo, disse, Rafa, você é filho do Luiz Bezerra? Sou. Eu tinha esse boi como partido. E me gratificou muito bem. No dia 1º de dezembro, de 75, eu vencei no Mabral. No fim do ano de 76, eu estava diplomado no Mabral. fui à escola de Dona Delite, e falei com ela, para me pagar, eu ficar, porque eu não tinha condição de acompanhar a 5ª série dela. ela disse, você já aprovou que é inteligente, você vai ficar bem aqui perto. E assim, eu fiz a 5ª série, que ela chegou a me dizer que se eu não tivesse feito a última prova, eu já tinha passado. Peguei o certificado da 5ª série, o diploma do Mabral, me apresentei à delegada regional do ensino, Dona Francis Meire. Ela odiou e admirou e disse, o senhor vai continuar? Não posso, tem três filhos de escola particular e tenho carência de idade. Ela disse, aguarde. No outro dia, mandou eu fazer a inscrição. E entrei em 78, na 6ª série, saí em 84, com o quarto pedagógico. E aí, quando foi que o senhor começou a dar aula? Não, a minha aula, eu sou funcionário, as minhas aulas, eu dei aula pouco tempo, porque eu comecei, fiz o 3º pedagógico e estava no quarto. Sim. E faltou um professor, os alunos meus que já me conheciam, lhe indicaram. E exigiram. Certo. Aí, o Prachedi era o vice. Sim. Aí, o Prachedi mandou dar aula. É, mas foi, mas o senhor foi muito adiante, porque com esse pouco tempo de estudo que o senhor falou, estudou um mês, né, praticamente. E hoje está aqui indo para, se Deus quiser, na próxima semana vai estar na Bienal como escritor. Então, o senhor foi muito adiante, o senhor foi muito além, muito além até de muitos daquela época, tá certo? Que tiveram até mais oportunidade de estudar. E é isso, senhor Tassino, que nós estamos aqui até para motivar essa nossa juventude, né, o senhor fazendo um relato das dificuldades que teve na vida, né, para estar hoje aqui, a gente fazendo aqui esse bate-papo, tá? Hoje, dia dos pais, então, não poderia ter um exemplo melhor para a nossa juventude, o seu exemplo de trabalho, de, de dedicação, né, à profissão. Isso deixa a gente gratificado e eu espero que isso sirva de, até de exemplo mesmo para outros jovens, né? no livro Matuto o senhor encontrará quem não gosta dos pais não quer bem a vida. E esse aqui é característico do nosso sertão, né? Nós vivemos essa realidade e o senhor Otacílio viveu essa realidade com muito mais intensidade. Segundo ele, esfregou muito boi nesses pés de serra aí, né? E tá aqui a capa do livro do senhor Otacílio. Esse livro aqui, amigo, vai para a Bienal, vai ser apresentado, senhor Otacílio, representando todo o nosso sertão, toda a nossa região, todos os nossos poetas e escritores aqui da nossa cidade. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje conversando com o poeta, raqueiro, escritor, professor e pai, senhor Otacílio Bezerra. Obrigado. E a alegria, senhor Otacílio. Eu estava lá na na Cabana Mendes no dia do lançamento do seu livro e eu quero dizer da alegria, da alegria que tive, porque eu também tive a oportunidade de lançar um livro naquele mesmo palco, naquela mesma, naquele mesmo local. E eu acho que só quem passa por essa experiência sabe do tamanho que é a alegria de ver um livro lançado, de ver uma obra que foi executada há muito tempo. Eu aproveito para fazer o registro, eu já contei para o senhor há pouco tempo, mas eu estou trabalhando, organizando um livro de minha mãe que tem 85 anos e que se Deus quiser nós vamos trabalhar para que ela também lance seu livro daqui para o final do ano. E eu sei que ela vai ficar muito feliz. E o senhor ficou muito feliz naquele dia, né, do lançamento do livro? Fiquei. Para mim foi uma festa inesperada. Verdade. Eu também fiquei muito feliz ali. Todo de vaqueiro, todo vestido, todo paramentado, né? Isso acontece. O tempo passou. Isso acontece muito. No livro Matuto diz o tempo não espera por ninguém. E é verdade. E é uma grande verdade, não é verdade? Mas, senhor Otacílio, e o tempo ele não espera, mas ele passa, né? Ele passa e é nesse passar do tempo que a gente tem que vez por outra fazer esses registros, porque senão o tempo passa e a gente não deixa isso mostrado para as futuras gerações, né? E é essa a principal missão. Eu desenvolvo hoje um trabalho aqui na cidade, uma Karatiz, Karatiz Web Rádio, que tem por finalidade divulgar as coisas boas da nossa cidade, fazer um resgate da história do nosso povo, da nossa gente, da nossa região. E hoje é mais um capítulo dessa história. Hoje é dia dos pais, um dia especial, e conversar com o senhor, com o professor, com o poeta, com o vaqueiro, que o vaqueiro simboliza a nossa região, a nossa formação de construção aqui desse nosso povo. E eu estou muito feliz. Eu ouvia falar desde muito novo os mais velhos dizendo para o fim dos tempos chegará um tempo que a roda grande gira por dentro da roda pequena. Será que já chegou esse tempo, senhor Tarcino? O que eu escrevi, eu fiz um cálculo. Há dois mil anos atrás, o tempo girava do jeito que gira hoje. só que ele na sua lenta giratória, ele não espera por ninguém, mas ele vai passando, passando e realiza tudo. Eu considerei a roda pequena com a rapidez da tecnologia que avançou. está no livro Matuto. A tecnologia avançou abrindo o mundo. A internet com o seu pequeno aparelho mostra o mundo a todo mundo. Isso é importante. simplesmente, como eu vejo na palma da minha mão, um pequeno caroço de chumbo. Então, a tecnologia avançou, ela penetra na terra, na água, no ar, nas administrações. de chumbo. Então, ela avançou, voou e cobriu o mundo. Por isso, eu confiarei a roda pequena, a roda grande ficando dentro da roda pequena. É verdade. Pois olha, meus amigos, mais aqui um relato de fruto da experiência adquirida ao longo do tempo por este vaqueiro este vaqueiro que eu vou dizer mais uma vez aqui do orgulho de estar aqui ao seu lado. E eu queria, Sra. Tarsilha, agora deixar um abraço especial para umas pessoas da sua família que eu conheço, aos que eu conheço, certo? Que é a Tete, o Renato, certo? A uma sua, acho que a sobrinha que é professora, Flávia, Flávia, né? É. Flávia, que eu conheci recentemente, eu não sabia que era sua parente, ela me falou. Então, eu quero aqui deixar um abraço aqui para todas as famílias. O Tete foi minha colega de faculdade, tá certo? Pessoa maravilhosa. E eu quero lhe agradecer, Sra. Tarsilha, por essa oportunidade, né? O senhor me receber aqui na sua residência. A gente tinha até programado de fazer isso lá nos estúdios da rádio, da Karatiz, mas aqui realmente ficou muito legal, muita vontade, o senhor ficou... E eu quero lhe agradecer pela oportunidade. Eu quero lhe desejar sucesso lá na Bienal, que represente, com certeza, o senhor vai representar bem toda a nossa região lá na Bienal. E deixe um abraço lá para todos os poetas e amigos que o senhor vai encontrar por lá, tá bom? Quero lhe agradecer por essa oportunidade. Eu sou quem agradeço a oportunidade que o senhor está me dando. Um prazer na vida. É muito justo. Quando eu era já caminhando, a minha mãe encontrei que chegou um homem, aí o homem pegou a conversar com os meninos. Eu sou o Nuno. Certo. Sou o número nove. E os meninos, o homem pegou ali a mão dos meninos. Eu sentado no chão, eu me levantado e estirei a mão para o homem. Sim. O homem quando pegou de... Este barrigo um dia vai ser rico. Eu me considero rico. Com certeza. Com certeza. Muito bem. É. Trabalhei, nunca tive folga, trabalhei com honestidade, criei família, constituí família, ajudei a criar. Eu faço tudo pelas pessoas que moram comigo. Meus moradores que trabalharam, tudo moram em casa própria. Os que quiseram e os outros vendiam na hora que recebiam. Eu mesmo cheguei a comprar para não ver outro entrar. Exatamente. Isso acontece muito. Muito obrigado pela sua bondade. Obrigado, sua taxa. Sua simplicidade. Ah, que é isso. Um abraço para todos os amigos. Eu quero deixar aqui um abraço de outro amigo. Esse é amigo da Academia, Flávio Machado. Certo? Meu amigo Flávio Machado, que eu estou trazendo um abraço dele para o senhor. Tá bom? Obrigado. Em nome de todos os amigos da Academia de Letras aqui de Crateus. que são muitos, mas um grande abraço para o senhor. Eu perguntei ao Flávio, você tem a origem primitiva da família Machado? Como gerou esse nome? Ele disse que não tinha. Doido, né? Eu dei a ele. Oh, rapaz, coisa boa. Se o senhor quiser ver, eu lhe boto. um grande abraço. Um dia maravilhoso, um feliz dia dos pais para todos os pais desse país, desse planeta. É isso que a gente pode dizer hoje, se sentindo orgulhoso de ser pai. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.